Os desafios parecem externos agora, mas na verdade é que a organização interna pede reflexão para conhecermos mais profundamente a nossa essência, quem somos e qual é o real sentido da nossa vida. Mentes despertas e alinhadas transmutam o tempo agora. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. E no vídeo de hoje eu vou transmitir a mensagem de Paul White, onde ele diz o seguinte, saudações à grada linhagem da nova ordem dos puros. À medida em que ressoamos com os tons das esferas celestes, colocamos tudo em ordem harmônica. E a partir do caos, das falsas identidades, e o falso quer dizer a consciência que se identifica com as frequências mais baixas de dor e sofrimento. Como infinitos seres multidimensionais de pura luz, ajudamos todos os seres a navegar para a luz do templo dourado interno. Nosso palácio de cristal no centro do cérebro é ativado e Paul chama o palácio de cristal o nosso chakra coronário. Ressoa em harmonia com a câmara da rainha no centro do coração, o dântem do meio. A trindade entra em ressonância coerente para transferir a energia para todos os aspectos de nossa consciência total, trazendo todos para a luz do novo amanhecer do céu na terra. Este é o ponto de convergência final do nosso processo de ascensão. Nós entramos na terra dos imortais totalmente despertos e conscientes. A alquimia interna da nossa tribo do 144 está cultivando o elixir sagrado dos mestres ascensionados. O maná sagrado flui através dos nossos vasos sagrados, profundamente no núcleo cristalino de Pachama, para ajudar Gaia e todos os seus filhos nessa jornada do despertar. A fonte da vida eterna mais uma vez está fluindo livremente. Nós vamos para dentro e buscamos o reino do céu no centro para nos conectarmos e nos fundirmos com a fonte e conectarmos ao fluxo de todos os rios, oceanos e cursos de águas em toda a Mãe Terra. Tudo o que precisamos está codificado em nosso DNA e foi ativado totalmente online e para que você tenha acesso a este novo código-fonte e baixá-lo, é só acessar o link que você vai encontrar da fonte na descrição deste vídeo. E você pode adicioná-lo ao DNA coletivo que é chamado de How Manity para este novo salto quântico final de consciência. Nós fomos preparados e estamos prontos para a grande mudança de nosso ponto de montagem coletiva para se fundir com o reino da quinta dimensão de consciência total. E à medida que o fogo sagrado no centro do arco brilha intensamente, chegamos à grande reunião para lembrar e retornar ao Espírito. Nossos direitos de nascença divinos, como seres soberanos de vida eterna. O poder da luz está conosco todos os dias e de todas as maneiras. Gratidão por assistir esta mensagem de Paul. Este vídeo foi compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou desta mensagem, que você acabou de ouvir e assistir, eu vou deixar o link então da fonte na descrição do vídeo com todas as informações. E se você é novo por aqui, inscreva-se e clica no sininho para você receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Curta e compartilhe com seus amigos, porque é dessa forma que a nossa mensagem é levada para o mundo. E por favor, deixe o seu comentário, porque é muito, muito importante para o crescimento e o desenvolvimento do canal. Gratidão por apoiar, gratidão por acompanhar o nosso canal. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e nos vemos nos próximos vídeos. Namastê. Um beijo no seu coração e nos vemos.